É campeão, é campeão! Grita a galera no Parque São Jorge! Fala do vídeo pro Funder, 4 a 0, no placar agregado 8 a 2, em cima do Sorocaba. Adversário da próxima segunda-feira na decisão da Liga Nacional. Rodrigo da Brunca, Lino Marcel. Vai terminar o jogo. Vai terminar a partida. Funder, 50 segundos pro Corinthians, que está é campeão! E o Pepita já pede pra galera, já pede pra galera o seu salavóis. O Sorocaba já entregou, não é agora não, já deu em 5 minutos que o Sorocaba entregou. Trocou no sentido de não reagir mais, né, de não buscar o resultado. Só pra ficar claro, Lino, que tem muita competência por aí. Não desistiu dessa partida, se poupando, se poupando pra decisão do próximo domingo, na próxima segunda-feira. Vai terminar o jogo, o Corinthians vai ser campeão de novo do São Paulo. Amostrando quem manda no futsal paulista. A garotada, com a experiência do Funder. Jogadores já se cumprimentando. Jogadores já no clima onde já acabou. Vai zerar no tronômetro e oficialmente, o Corinthians vai se tornar campeão paulista do futsal. O Corinthians é campeão de novo. 11 títulos na história. O segundo seguido, 2015 de 2016. 4 a 0 no Sorocaba. Banda Carioca, Leandro Lino, Marcando e o Rocha. Duas vezes, Leandro Lino. Vamos curtir a festa dos jogadores. Com a galera, Corinthians, campeão paulista do futsal. Ae, Corinthians, campeão de novo. E agora, a homenagem alquita. O choro do garoto, Leandro Lino. A maior revelação do futsal dos últimos anos. Sobe o som para a galera do Corinthians. É uma homenagem alquita. E esse aqui viveu um drama. Perdeu um filho, né? De três anos. Há pouco mais de duas semanas. Ele está comemorando o título. Vamos à quadra. Reportagem do Sport TV.